Hum, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social Notícias. Morre aos 36 anos a cantora baiana Aline Moura. Quer saber tudo, tudo mesmo? Então curte, comenta, compartilha. Não esquece, se inscreve no canal Bloco Social Começando. Oi gente, morreu nessa quarta-feira, dia 1º de setembro, a cantora Aline Moura. Com apenas 36 anos, baiana da cidade de Irecê, a cerca de 500 quilômetros de Salvador, a artista foi diagnosticada com câncer de mama em 2018 e lutava desde então contra a doença. Radicada em Brasília, Distrito Federal desde 2013, Aline Moura passou por diversas bandas locais. Entre elas estão Santa Carla, Marilson, The Pub Panic e Imagination. Durante o tratamento, a cantora compôs cerca de 20 canções. Delas, 13 formaram o álbum Linda Maria. Apesar de ser baiana, ela não era cantora de forró ou de axé, era cantora de rock. Por isso, foi pra Brasília. E como todo mundo sabe, Brasília é uma das capitais, cidades brasileiras, onde esse ritmo, desde os anos 80, é uma febre. Nas redes sociais, muitos amigos ficaram comovidos e mandaram mensagens. Então aproveita, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Bloco social, notícias.